E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Brawl Stars, o vídeo de hoje tá louco demais, topzera Vamos tentar buscar 5k de troféu, galera, 5 mil troféus, isso mesmo, comecei há pouco tempo aí e já tô chegando na marca Ó, estamos com 4.800, 4.985, então gostaria muito de pedir o like de geral, galera, o like, arrebenta no like aí E a inscrição também, se você tá chegando agora no canal, se inscreve aí, vamos que bora aqui Tô jogando no meu iPad, não tenho muita prática no iPad, jogo muito no PC E no celular, mas vamos lá, galera, conto muito com o apoio de vocês, eu preciso de 15 troféus Vamos ver se a gente busca esses 15 troféus aqui, com a Shellyzinha aqui, ó Que é onde esse personagem mais top, beleza, show de bola A gente só tem que tomar cuidado ali com aquele buu ali, ó Ó, aquele buu ali já veio pra cá, vou até meter um pé aqui, galera, vou meter o pé aqui Deixa ele ali, galera, deixa ele ali, vambora ali, ó, beleza Show, vamos jogar ali, ó, isso aí, garoto, isso aí, ó Tá os dois ali, beleza, opa, tem uma notificaçãozinha aqui, ó, galera, ó Ih, ela já tá, não deu, galera, não deu, infelizmente Nós caímos numa posição muito ruim, cara, muito ruim Então vamos ter que manter o resultado aqui, cara Vamos ter que manter o resultado aqui, porque a parada aqui Deu ruim, galera, deu ruim Beleza? Vambora Vamos se esconder muito não, mas Vamos tentar pelo menos pegar aqui O nosso poderzinho aqui, tá, galera? Vambora aqui, não consegui pegar bomba nenhuma Ih, moleque Ó, tem aqui, ó Tão brigando ali os dois Tá maneiro, vamos ter que meter o pé pra cá Porque ele vai querer utilizar o poder dele em cima do tubo aqui Vamos lá, oito, pelo menos garantiu Cinco troféuzinho aí, tá bom, tá, galera? Cinco troféus tá bom Bom porque nós não conseguimos coletar nada Ficamos na posição ruim Então vamos ficar aqui, cara, vamos ficar aqui 4.680 de vida é complicado, falando Sem poder nenhum aí, ó Show Show de bola aí, ó Tá um candango ali, ó, beleza Tá escondido ali, safado Tá escondido, ó Isso aí, garoto Isso aí, ó Eu sei que tu tá aqui, ó Isso, vem, bebê, vem Eu não sei, ó Toma um quinto aqui já, entre cinco Beleza, ó Já era Sapecou ali, ó Ah, moleque Isso aí, ó Isso aí, ó Show Boa Ó, já dava pra gente detonar ele, hein, galera Ó Já dá pra gente detonar ele Beleza Boa Isso, morreu ali Vai ficar eu e ela, não vai dar pra me buscar lá É, não deu Beleza Vambora Ó Tá bom Segundo colocado A gente tava mal na fita Destruímos aquele bull lá Oito troféus aí, galera Hi, 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 hi Moleque Ó Vinte e oito moedinha aí pra gente aí, tá Nós temos ali, ó Quem sabe, galera Quem sabe mais um segundo lugar aí a gente consegue chegar ali Na marca Caraca, a gente vai abrir aquela mega caixa ali, galera Vamos abrir aquela mega caixa junto, cara Vamos abrir aquela mega caixa junto Beleza Quem é que tá ali, ó Ali tá o Corvito, cara Ali tá o Corvito Dá pra gente chegar aqui, hein, galera Dá pra gente chegar com ela aqui, ó Beleza Ele veio aqui, ó, batendo a gente Tá maneiro Vamos esperar aqui, ó Ih, rapaz Ele dá um dano ferrado, hein Que isso, Shelly Caraca, deu ruim pro tuba, galera Deu ruim Agora deu ruim aqui, hein Agora deu ruim Agora deu ruim Beleza O Corvito Ganha vida, cara Não ganha vida Que isso Que isso Não ganha vida, mano Beleza Ele, babaca Deixou de pegar as caixas dele aqui, ó Pra vir que ele me matar, cara Dá pra vir que ele me matar Tá vendo aí Como é que é o puto Toma, seu otário Toma, seu otário Viu aí Safado, malandro Safado Tá vendo como é que é as coisas Beleza Show Vambora aí, ó Beleza Tá bonito, galera Tá bonito aqui pra gente Vamos ficar aqui Vamos marcar esse Bull aqui Isso aí, ó Me dá só o poder, galera Me dá só Me dá só o meu poderzinho aqui, ó Beleza Show Vem me cercar, galera Vem Vem me cercar aqui Que Isso aí, garoto Beleza Show Caraca, mano Essa cheira Tá me marcando, cara Vamos meter o pé aqui, galera Vamos meter o pé aqui, ó Show Tem sete vivos aqui Tô marcando Aqui ó Tem seis Tá bonita aqui a parada Pra gente, hein, galera Não tá ruim não, hein, rapaziada Não tá ruim não Beleza Vamos ficar aqui, ó Show Ocupamos um espaço maneiro Quarto Colocado Se a gente ficar entre os três Aí tá bom, hein, galera Se a gente ficar entre os três Ó Toma aqui, ó Beleza Beleza Isso aí Se eu quero ficar entre os três ali Pra gente completar nossa missão ali Ó Ela já marcou Ela já viu ele ali Será? Ó Beleza Ó Ih, rapaz Agora deu ruim pra gente, hein, galera Deu ruim pra gente aqui Beleza Show Consegui Pegar uma posição aqui, ó Opa Show, tuba Show Ó lá Cadê? É a Shelly Boa Isso, garoto Tá com sete com quatro Beleza Ih Ah Já era, galera Não deu Empurrou bonito ali Mas ficamos em segundo Nas duas, cara Nas duas Beleza Show de bola Vamos ver a marca aí, ó Galera 444 troféus com ela Beleza Show de bola É agora, galera É agora É agora A gente vai Vai pegar uma paradinha ali, tá Galera Vamos pegar aqui, ó Ó 5.001 troféus Merece muito Muito like de vocês aí, galera Vamos pegar aqui logo a paradinha aqui, ó Vamos jogar o poder em quem, cara? Vamos jogar o poder em quem aqui, cara? Porra Esse Corvo Esse Corvo aqui Esse Corvo aqui, caraca O Peixinho O Peixinho tá nível 1, cara A Piper nível 1 Cara, vamos jogar no Peixe, galera Vou jogar no Peixe aqui No Tique E beleza Vamos ver aqui, ó 50 de ouro aqui Show de bola Vamos abrir essa caixa aqui, né, galera? Tem que abrir, né? A gente ganhou as paradas aqui Beleza Opa, beleza Show de bola Vem pro pouco aí, ó Tá maneiro Ih, 8 de ouro mais malandro Uhul Abre aí E agora, galera, ó 25 aqui 25 aqui A gente vai jogar em quem, cara? Vamos jogar no... Vamos jogar nele aqui, cara No Causa aqui Beleza Agora, rapaziada Mega caixa Mega caixa não, mas Vamos esperar um pouquinho Antes da gente abrir a mega caixa aqui Porque eu tenho essa paradinha aqui na loja aqui, galera Vamos pegar essa paradinha grátis aqui, ó Show de bola 50 Veio a da Piperzinha aí Veio a da Anitta Show de bola Vamos ver o que vem na mega caixa Eu não sei se na mega caixa vem brawler, tá, galera? Não sei Não lembro se eu já abriu alguma outra antes, cara Opa, cliquei aqui sem querer aqui É agora, galera É agora Ih, 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 moleque Olha que caixa boladona, malandro Olha isso 207 de ouro Show de bola Olha isso Tá bonito 8 da Babi Agora a rosa Veio 24 da rosa Ó, moleque Da PN32 Que isso, moleque, ó Show de bola Da Inamike Ih, rapaz Será que não vai vir nada, cara? Opa, veio dois extra E 42 aí É agora, galera Será que vem... Ih, não veio Não veio o brawler, cara Não veio o brawler Uh, mas veio aí, ó 600 de... 600 fichas Eu pensei que toda caixa grande aí, galera Vamos ver 6 mil 6 mil já vem outra aí E já vem uma outra paradinha aqui de... De parada aqui, ó, galera Tá vendo isso aqui? Eu já não sei o que que é Parada de troféus aqui Acumule mais troféus Beleza, 6 mil Será que a gente consegue chegar até quinta-feira a 6 mil troféus, cara? Eu acho complicado Mas dá pra gente chegar, cara Dá pra gente chegar Cadê? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer aqui na brincadeira aqui Cadê? Vamos ver aí o que a gente pode... Cara, a gente dá pra melhorar o... Vamos melhorar esse aqui, né? Vamos melhorar ele aqui logo aqui no vídeo aqui Junto, beleza Melhoramos o ticket E aqui não deu pra melhorar ele não, cara Corvinho eu acho ele muito fraco, cara Muito fraquinho, mano É impressionante Vamos melhorar esse candango aqui, ó Show de bola É pouquinho ouro, né? Que a gente ganhou, né? É pouquinho ouro Vamos melhorar... Ah, vamos melhorar quem aqui? Vamos melhorar a Penny aqui pro... É Vamos melhorar os que estão mais fraquinhos aqui, né, galera? Aqui já é 290 É, 290 290 290 Tem mais aqui Só Só esses aqui pra melhorar É o Corvo, cara Vamos ver aqui Vamos ver o que a gente consegue jogar aqui Vamos jogar com o Corvo Vamos jogar com o Corvozinho aqui Uma partidinha com ele aqui, galera Vamos ver Vamos ver se a gente consegue sair bem com ele, tá? Eu só acho que ele toma... Uma porradinha já morre, cara Isso que eu acho ruim nele, tá? Isso que eu acho ruim nele Tu viu ali? Ele tava na vantagem grande ali comigo ali E se lascou todinho, cara E se lascou todinho, beleza? Ó Vamos tentar pegar essa aqui, ó Mas aí, quer ver, ó Tem que tomar cuidado aqui, ó Ó, tem que tomar cuidado aqui, ó, galera, ó Beleza, show de bola Ó, tá vendo? Ela tá vendo aqui, ó Ó Ó Ó Ó lá O dano que ela já me deu Entendeu? Ó o dano que ela já me deu Beleza Show Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar essa... Beleza Peguei as duas aqui, ó Tá bonito aqui, ó Ó, já tomei É muito dano, mano É muito dano Ele tá querendo vir aqui no tuba Beleza Show de bola Eu sei que ele tem um... Um dano legal aqui, ó Ele é rapidinho, tá, galera? Ele é rapidinho Beleza Vambora aqui, ó Ó Vamos ficar na posição boa aqui Opa, tem uns candão que já... Ó lá, ó Ó Já destruiu o tubo ali na parada ali, galera Já destruiu o tubo ali, ó Beleza Show Isso aí, moleque A gente tem que se defender, cara E o tiro daquele candango lá vai longe, cara Ó Ó Ó Mete o pé Mete o pé Isso aí, ó Mete o pé Ah, travou aqui, galera Travou aqui Não pode travar Beleza Show Ele também erra muito tiro, né, galera? Ele erra muito tiro ali, ó Beleza Beleza Vamos ter que sair daqui, cara Vamos ter que sair daqui Vambora aqui, ó Beleza Show Ó Tem... Tem uns candão escondido ali, ó Ih, moleque Hi, hi, hi Ó lá ele Safadinho, cara Safadinho De vez ele vinha aqui, ó Ó Tem um palhaço aqui, ó Ó Tem um palhaço aqui, ó Caraca Que isso, moleque? Ah, moleque Quase Pega ela Olha lá, olha lá O dano que eu tomei Ó Ah, quando ia dar um especial ali Não deu, cara Não deu É, galera Não deu, não deu Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Subindo sete troféus com ele aí Beleza Tomo junto aí, rapaziada Abração Fui 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 Fui